Não sou eu Ele me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende do seu amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Quando alguém me perguntar Por que gostei Não precisa a verdade esconder Diga que no tempo que te amo Eu vou ter porque te quero Eu sou louco por você E se alguém se quiser perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Porque sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto É E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto E se de dia a gente se ama E se deima A noite a gente se ama O quarto Eu sou eu E nem se ama